MÚSICA 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 Hora de New Woman pra vocês. Tô aqui com a Deia, não é, Deia? Tudo bom, Carmi? Tudo bem. A New, não é, agora, gente, assim, ó. Preparando. Não esqueçam, hein, temos frio rigoroso até final de agosto, não é? Não dá pra se iludir com essa temperatura que tem feira. Porque a gente sabe que não é assim, né, Carmi? Esquentam um pouco, mas o frio vai chegar. Aliás, a previsão já pra essa semana é de mínimas entre sete e oito. A previsão que tá de centro, não se lembra? E dezoito por aí de março, é uma temperatura mais agradável, né? Tem de frio, tem de frio bem forte. E eu tô com umas malhas belíssimas, Carmi. Essa é uma que eu tô, que você pode dar uma olhada. Ela tem um estilozinho do lado, pra não parecer assim, aquela malha tão comum. Sim, sempre tem uma peça da menina, sempre tem um diferencial. Exatamente. Eu tenho umas cores diferentes, eu tenho aquelas mais compridas, se vocês querem estilos sobrelegue. Eu tenho mais curta, eu tenho todas as cores, eu tenho cores mais discretas. Com certeza você vai encontrar sua malha aqui. E vestidos, eu vou mostrar uns depois, Carmi. Belíssimos. Isso sem falar dos casacos. Os casacos, o casaco é o carro-chefe, né, Carmi? É o domínio de carro-chefe. E assim, a New Woman não tem só casacos de lã. Nós temos esses casacos, que a gente chama assim, tipo estuf, né? Que é aquele casaco que não é aquela lã. Com capuz, o capuz é removível. Ele te ajuda na chuva, porque ele não absorve a água. É um casaco maravilhoso também. Eu vou mostrar tudo no vestido depois. É isso aí, gente. A gente sempre fala muito, enfatiza muito os casacos da New Woman. Porque a New Woman tem uma tradição em casacos maravilhosos. Não precisa perder tempo indo em vários lugares, né? Não precisa, porque se não encontrar o casaco aqui, não vai ter lugar nenhum. E ainda com a possibilidade de pagar em 10 meses, gente. Gente, imagina. Isso aí só a Joleria faz. Nem sei se ainda faz, não é? Fazia. E tem todos os tamanhos. Isso, até os 54. Até os 54. Os 38, é. Então todo mundo se acha aqui, né? Todo mundo se acha. Tem uma variedade muito grande de casacos. Lembrando, assim, ó. Como eu disse, a gente fala muito em casacos, porque é um grande carro-chefe aqui da New Woman. Mas a New Woman é uma loja multimarcas e trabalha com roupas inverno e verão. Exatamente. Então aqui a gente encontra toda a roupa pra mulher sair bem vestida, não é? É. E eu quero agradecer também para as clientes fiéis do Feminíssima que tem vindo nos prestigiados. Cara, eu tô muito contente. Que bom. Mas assim, ó. O programa só funciona, esse produto é bom. Ah, é verdade. Agora eu vou mostrar. Temos desfile hoje? Temos sim. Então tá. Ansiosa pra ver. Já volto. Tchau. 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 Tchau.